Olá, meus amores e minhas namoras! Tudo bom? Gente, vim aqui trazer a resenha desse produtinho aqui, olha, que eu já tinha falado dele pra vocês Só que vocês ficaram loucas quando eu falei dele, cara Gente, esse aqui é o Botox Lançamento da Probelli, definitiva japonesa, banho de verniz Gente, eu fiquei... Eu já tenho um tempão já que eu falei que ia trazer a resenha deles pra vocês E hoje eu vim aqui falar as minhas considerações Então se vocês já estão curiosas, amigas, já deixa seu like aí, se inscreva no canal E vem comigo que eu vou contar tudinho pra vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá, sem más delongas Vamos matar a curiosidade de vocês desse produtinho aqui, ó Esse aqui é o Botox Lançamento, lançou esse ano Eu não lembro que dia, mas foi no final do mês passado, se eu não tô enganada E eu fiquei, gente, preciso experimentar, né? Porque eu já trouxe a resenha de todos os Botox aqui Se eu não trouxesse desse aqui pra vocês, eu acho que vocês iam me matar Bom, gente, qual a diferença desse Botox aqui para os outros Botox? Ele fala que é definitiva japonesa, igual o da embalagem amarela Que também era definitiva japonesa e, tipo, super alisa muito Só que esse daqui tem um toque especial que fala que é banho de verniz Agora, qual a diferença que eu achei dele no meu cabelo? Gente, esse Botox aqui, ele possui, olha Vou falar o que ele fala que ele vê Ele é pra cabelos crespos, volumosos e com frizz Então, gente, já tem o Botox pra cabelo afro Esse daqui também serve pra cabelos crespos Mas não só pra cabelos crespos Serve pra cabelo com volume e cabelo com frizz Então serve pra esses três tipos de cabelo Pra quem tiver curiosa pra saber Pra que tipo de cabelo que serve E serve pra esses três tipos de cabelo E eu usei no meu por causa do frizz E, gente, se ele dá aquele tchan em cabelo afro Você imagina se o seu cabelo for, assim, mais ou menos liso Ou se o seu cabelo for mais ou menos encaracolado Com certeza vai dar uma coisa super diferente no seu cabelo Gente, esse Botox aqui, ele possui efeito de esmaia-fios Então, gente, quer dizer que o cabelo vai alisar, sim E, realmente, eu usei ele e realmente alisou Ele possui sete óleos essenciais Que ajudam muito, gente, pra dar o banho de verniz O outro Botox, da embalagem amarelo, que possui óleo Ele só possui óleo de argã E esse aqui possui sete tipos de óleos diferentes Ou seja, tipo, óleos muito essenciais Aqui não vem falando qual tipo de óleo que é Mas eu achei muito importante esses óleos nesse Botox Porque, além dele, dá a ele alisar e assentar o cabelo E tirar o frizz do cabelo, gente, olha meu cabelo Além dele tirar o frizz, ele hidrata super E o cabelo suga o óleo que tem o produto, que tem o Botox E uma coisa que eu achei muito interessante nesse Botox É o que, gente? Que ele vem escrito aqui ó Promove alisamento Brilho excepcional com poder antioxidante Gente, eu não vi escrito em nenhum dos Botox que eles promovem alisamento Muita gente fica assim Ai meu Deus, é claro que não vai alisar Se o Botox é sem formol Gente, se vocês ainda não assistiram o vídeo Deu falando Por que que o Botox sem formol alisa Então eu já vou deixar aqui nos cards pra vocês assistirem Porque é muito importante vocês saberem O que que tem nesse Botox que alisa E vocês não sabem, tá? Então já corta lá pra assistir esse vídeo E esse daqui tá falando que promove alisamento Os outros só falam que reduz volume Que tira o frizz Esse promove alisamento E o brilho excepcional que é por causa dos sete olhos Que possuem nesse produtinho aqui Então, gente Eu preciso confessar pra vocês que Esse daqui é o meu Botox favorito Gente, toda vez que eles lançam um Botox diferente Eu sempre falo que é o meu Botox preferido Por quê? Porque a maioria das vezes que eles lançam Eles lançam um produto muito melhor do que o outro, sabe? Como se eles fossem acertando algumas coisas Que ficou faltando nos outros Botox Eu achei que ele alisou muito Gente, e eu não trouxe o passo a passo desse Botox aqui Por quê? Porque o passo a passo é a mesma coisa que os outros Botox Eu vou falar aqui pra vocês o passo a passo certinho Mas vou deixar aqui em cima também Pra quem ainda não assistiu o passo a passo dos outros Botox que eu já fiz Eu vou deixar aqui que aí dá pra vocês verem direitinho A primeira coisa que vocês vão fazer Mai, comprei o Botox A primeira coisa é comprar o Botox, né? Eu comprei esse daqui no valor de R$24,95 Não achei o produto caro É um produto muito bom E pra mim dá pra usar duas vezes A primeira coisa que vocês vão fazer Vai ser lavar o cabelo de vocês Com o shampoo anti-resíduo Eu, gente Eu, particularmente Eu nunca lavo meu cabelo com shampoo anti-resíduo Eu sempre pego um shampoo transparente e lavo meu cabelo Se você quiser lavar com um shampoo anti-resíduo Fica à vontade porque o certo é lavar com shampoo anti-resíduo Então vamos lá Lava seu cabelo com shampoo anti-resíduo Não passa condicionador nem nada Você só vai lavar o seu cabelo com um shampoo anti-resíduo E secar ele 80% Ele não precisa estar totalmente seco pra você passar o produto Ele pode estar um pouco úmido Depois de você lavar e secar e deixar o cabelo um pouco úmido Você vai aplicar o produto no cabelo Aplicar mecha a mecha, gente Vocês vão pegando as mechas assim E vão aplicando mecha a mecha Terminou de aplicar no cabelo todo Vocês vão esperar 40 minutos O produto agir no cabelo Depois que o produto agiu no cabelo Vocês vão pro chuveiro novamente Vão tirar o produto do cabelo Só tirar 80% Não vão passar shampoo Não vão passar condicionador Não vão passar creme de pentear Nada disso Vocês só vão retirar 80% do produto do cabelo E sair do boi Tá? O produto tem que ficar com 20% dele no cabelo Pra quê, mãe? Pra na hora de você passar a chapinha e o secador O produto tá no cabelo ainda E a chapinha e o secador, sei lá Então vamos lá Saiu do boi Com o cabelo molhado Vocês vão secar o cabelo Vão fazer escova Quem souber fazer escova Eu, como não sei fazer escova Eu sempre pego o secador E seco ele de cima até embaixo Assim, ó E vou escovando Terminou de escovar O cabelo estiver totalmente seco Gente, nunca passa a chapinha Com o cabelo molhado O cabelo totalmente seco O que vocês vão fazer? Vão pegar a chapinha E vão passar de mecha a mecha Em todo o cabelo Gente, acabou É só isso, tá? Depois de vocês passarem a chapinha Vocês só vão lavar o cabelo de vocês no dia seguinte O cabelo vai ficar um pouquinho durinho Por quê? Porque você deixou 20% do produto do cabelo Então não tem como o cabelo ficar totalmente normal, sabe? Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão lavar o cabelo só no dia seguinte Lavou o cabelo no dia seguinte, amiga? Deixa secar naturalmente que você vai ver o resultado O resultado desse Botox é top demais, cara Vocês vão ver Um brilho totalmente diferente do cabelo de vocês O cabelo de vocês vai estar mais liso Porque esse aqui, sim Promete alisar o cabelo Então o cabelo de vocês vão estar mais liso Com brilho e sem frizz Que coisa melhor que isso? Não tem Gente Essa é a resenha que eu tinha pra trazer pra vocês Ele realmente Ele realmente cumpre o que promete Ele fala que vai alisar o cabelo E alisa o cabelo E vocês vão ficar com aquela história Muita gente coloca nos comentários Ah, mas o seu cabelo já é liso Cara, meu cabelo não é totalmente liso O Botox faz, sim, muita diferença no meu cabelo Quando eu não passo Botox no meu cabelo Ele sempre fica com frizz Meu cabelo me incomoda muito Porque eu odeio cabelo com frizz Eu acho muito feio E uma coisa que eu sei Que vocês vão me perguntar aqui nos comentários É de quanto em quanto tempo Esse Botox pode ser reaplicado Vocês podem aplicar ele de um em um mês Então se você quer passar o Botox hoje Daqui um mês você pode reaplicar ele Nunca antes Bom, gente, agora eu vou mostrar pra vocês O meu cabelo Como que está hoje com esse Botox Ó Meu cabelo está bem curtinho, né gente? Olha, ele não deixa com frizz Isso que eu acho muito importante E ele alisa muito, 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 muito o cabelo Olha, o cabelo fica bem lisinho mesmo E ele fica bem atentado Gente, eu sou muito suspeita A falar desses Botox da Provelha Porque eu amo muito Gosto muito E eu acho que vale muito a pena Porque é um produto barato Bom Alisa o cabelo E deixa o cabelo com brilho incrível Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês têm alguma curiosidade Ou se ficou alguma coisa aqui Que eu não falei aqui nesse vídeo Vocês podem deixar aqui nos comentários Que eu vou responder pra vocês, tá? Que eu respondo todas vocês Não se esqueça de se inscrever aqui no canal E deixar o seu like nesse vídeo, tá? Me siga lá no meu Instagram Que é myunderlinepeçonha Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau